Olá amigos do setor da borracha natural. De janeiro a agosto muita coisa aconteceu no mercado brasileiro de borracha. Vamos dar uma olhada nos principais destaques e também no fechamento da referência Jeb 10, mercado válido para outubro e novembro? Então vem comigo, eu sou Melissa Cerose e esse é o Giro da Borracha. Giro da Borracha Oferecimento AbraBor, Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural IPH Rio Preto, respeito pelo meio ambiente O programa de monitoramento estatístico da AbraBor mostrou que até agosto a importação de borracha foi menor do que no ano anterior. O montante de borracha importada de janeiro a agosto de 2019 foi de 140 mil toneladas contra 147 no mesmo período de 2018, queda de 4,8%. Deste total, as importações de borracha em bloco somaram até agora 127 mil toneladas em 2019 contra 145 mil toneladas referente ao mesmo período de 2018. As principais origens dessas importações foram Indonésia, Tailândia, Costa do Marfim e Malásia. E as importações de látex centrifugado continuaram com tendência de alta de janeiro a agosto deste ano. Foram 20 mil e 800 toneladas nos primeiros oito meses de 2019 contra 20 mil e 100 toneladas do ano passado, uma alta de 3,5%. As principais origens foram Tailândia, Vietnã e Guatemala. E no Brasil, a entre safra teve dólar em alta e TSR 20 em recuperação. Após a forte apreciação em agosto, o dólar fechou a primeira quinzena de agosto estável. A TSR 20, após forte queda no final do semestre, esboçou uma leve reação, fechando a primeira metade de setembro, em uma média de 1,33 dólar o quilo. A leve recuperação da TSR 20 pode ser atribuída à quebra de produção de importantes países, como é o caso da Tailândia e da Indonésia. Fazendo um contrapeso à expectativa de entrada de mais de 600 mil hectares de novos seringais em todo o mundo, O nordeste da Tailândia, segunda maior região produtora do país, pode sofrer baixas significativas devido às enchentes e chuvas intensas que castigam a região. Na Indonésia, segue a apreensão quanto ao impacto da doença fúngica pestalotiópsis. Por aqui, o dólar se manteve firme no mercado brasileiro. Desde a primeira quinzena de agosto, o dólar vem em forte valorização, fechando a primeira quinzena de setembro a R$ 4,09. Mas essa melhora agora no final do período de cálculo não foi suficiente para erguer a média Jeb 10 mercado, que fechou para esse próximo bimestre em queda. Com média de R$ 1,31 para a TSR20 e de R$ 4,03 para o dólar, a referência Jeb 10 mercado para outubro e novembro será de R$ 6,00. Baixa de 6,3% frente aos R$ 6,40 que foram válidos agora em agosto e setembro. E por aqui, nós continuamos monitorando o mercado. E não se esqueça de se inscrever no canal do Jornal Campo Aberto, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no setor de agronegócio. Voltamos no próximo Giro da Borracha. Até lá! Giro da Borracha Oferecimento Abrabor, Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural IPH Rio Preto, respeito pelo meio ambiente O que acontece no fim? Ação Brasileira de Produtores e Euron Phi Ação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural O que acontece no fim? Ação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha